Fala, meus amores, como é que vocês estão? Esse vídeo, menino que é alto, nós vamos falar o que, Renazinho? Enchi o meu carrinho de fundos imobiliários em julho, por quê? Tem pessoas que estão fazendo o movimento inverso, como sempre. Nós tivemos, nós vamos falar aqui do cenário, fica aí que você precisa entender o cenário, o que está acontecendo, teve fundo que caiu, tem fundo bom que está barato, que está valendo a pena, por quê? Tivemos alguns boatos, tá certo? Aqui na fala, a gente vai falar aqui, enfim, do Lula, estamos aí com risco também de fiscal, o Brasil não deixa claro esse orçamento, e aí teve gente que vendeu na baixa e é nessa hora que tem gente comprando, eu, por exemplo. Vender, eu compro, vender, eu compro. Então, turma, tem que saber o que você está fazendo. Nós vamos falar todos os fundos aqui que eu comprei, eu vou explicar o porquê, mas lembre-se, não é recomendação de compra. Por que eu estou falando isso, menino que é alto? Porque às vezes a pessoa vai lá e compra, ela não sabe a estratégia da carteira, ela fica com 20 ativos e se perde no jogo, no investimento. Eu tenho que investir de acordo com a sua estratégia, seu 20 ativo. Mais vale 5 ativos às vezes, que você entenda, criatura, põe isso na sua cabeça. Mais vale às vezes você ter 5, 6 ativos e entender o que está se passando ali no RI, né, que tem, só pôr no Google, do que você ter 30 ativos e não saber. Tá bom, meu amor? Então, tem que estudar. Agora, antes da gente falar esse carrinho que eu fiz, e na nossa thumb a gente sempre põe o carrinho. Tem que ter o carrinho. E o carrinho, e para mostrar que nós estamos fazendo o quê? Estamos aproveitando, a bolsa está barata. E tem gente que vai comprar na alta. Turma, a longo prazo a bolsa é vencedora. Isso é fato. Vamos falar um pouquinho do cenário que nós temos. Por que está acontecendo isso? Bom, primeiro ponto, risco político. A gente enfrenta no Brasil sempre uma discussão muito grande da política, né? Alguns gostam do Lula, muitos também não gostam, né? Não estão gostando aí do governo, do que está acontecendo. E tem outro ponto, o risco fiscal. Por quê, turma? Está tendo um gasto elevado. E não estão passando um orçamento até a data de hoje que eu estou gravando. Então, não está claro para o investidor. O investidor está com o olho fechado, às vezes. Por quê? De onde vai ser esse dinheiro? É imposto, isso é fato. Vai sobrar para alguém. Mas, e provavelmente para nós. Mas, turma, tem que ter uma clareza. E não foi claro aí nesse governo, tá certo? Então, vamos ver como é que o Haddad, como é que eles vão fazer a Simone Tebet, enfim, para fazer essa resolução. E aí, o que acontece, turma? A taxa Selic, que era para ter uma expectativa de corte esse ano e cair, o que o Campus Neto fez do Banco Central? Opa! Não dá para cair. Por quê? Se cortar muito, a inflação sobe. Então, tem que ter um controle da inflação, que a gente ainda vê alta, mas com tranquilidade no corte da taxa de juros. Então, nós temos um cenário de risco fiscal, um risco político, essa questão da Selic, que é a taxa de juros que a gente tinha expectativa de corte, agora a gente não tem, até pelo menos final do ano, eu acredito que não vai ter. E, aí, bota essa notícia para mim, Renan, na tela, nós vamos dar uma falada dela que saiu esses dias. Olha lá. O governo estuda incluir taxação de FIIs e FIAGROS em reforma tributária, diz jornal. Volta para cá. Carol, eu vou sair vendendo meus fundos. E foi o que aconteceu. Teve muita gente que viu essa notícia, esse boato, ainda não foi comprovado. Tem muita gente pesada do agro, muito investidor grande de fundos imobiliários. E, aí, o pessoal saiu vendendo. Ah, eu vou vender porque vai quebrar? Calma, criatura. Calma nessa hora. Não faça isso. Aqui a gente está vendo notícias. Tem que esperar. Falar? Falaram, mas tem que esperar. Tá bom? Agora, vamos para o primeiro fundo já, Renan? O que eu comprei é novo. Novo na minha carteira. É novidade. Porque eu estou de olho nele. Fiquei de olho e fui lá e comprei um pouco. Que é o Gari11, tá, turma? E, aí, vamos ver algumas informações do investidor 10. Olha lá o que a gente vê aqui. O Gari11. Guardia Logística. Que faz a gestão. A gente vê a cotação. Olha lá. Abaixo de 10 na data de hoje. R$8,98. Entregou um dividende ali de 12 meses, né? Nos últimos 12 meses. De 11,38%. Olha o PVP abaixo de 1. Ainda está descontado em 0,95. Quando está abaixo de 1, está descontado. Liquidez diária 4,73 bilhões. Excelente. Tem negociação todos os dias para alguém quiser, para as pessoas que querem vender, comprar. E variou para cima. 3,70 nos últimos 12 meses. A gente vê algumas informações aqui no investidor 10. Olha lá, né? É um fundo do tipo tijolo. Tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano. A gente vê o número de cotistas. Aproximadamente 183 mil. Tem um valor grande de patrimônio. 1,19 bilhão. E pagou o último rendimento. 0,09. A gente vê aqui dividendo. Olha lá. Do Gari11 constante. A gente vê aqui nos últimos 5 anos. Ele paga ali a barrinha azul. Vem aqui constante. Então, na minha opinião, estou posicionada no Gari11. Olha lá a lista de imóveis. Tem bastante ativo. Multimóvel. Olha como ele é diversificado. A gente vê a lista de imóveis. Olha lá. São Paulo. 8 ativos. Região, na minha opinião, mais importante ali para o Brasil. Onde roda a economia. Bahia tem 4. E aí a gente vê Rio Grande do Sul. Paraíba. Lagos. Distrito Federal. Rio de Janeiro com 2 ativos. E Pernambuco. Maranhão e Goiás comum. Olha lá o que a gente vê. Tem bastante imóvel. Preste bastante atenção aqui do Pão de Açúcar. Pão de Açúcar Búzios. Campinas. Santo André. Brasília. E aí eu vou falar um pouquinho disso. Volta para cá. Carol. Você não tem medo por ser um inquilino na maior parte? Não. Por quê? São bons galpões. São galpões bem localizados. Principalmente São Paulo. Não é fácil para a logística de uma empresa ficar mudando de galpão. E é o seguinte. Se o galpão é bom, alguém vai olhar. Então o Pão de Açúcar não pegou à toa esses ativos. Ele falou. Opa. A logística aqui para mim não me interessa. Essa é a minha opinião. Tá bom turma? Mas tem gente que não gosta de comprar. Eu tenho medo. É a minha opinião. Eu acho que o fundo está descontado. E é um bom ativo. Então fundo novo na minha carteira trouxemos aqui em primeira mão, hein Renan? Coisa nova. Coisa nova. Primeira mão. Coisa boa. E coisa boa. Agora eu vou falar um outro fundo que tem muita gente também que me pergunta. Tá? Que é o TRX F11. Eu já tenho. Estão posicionada já no TRX. Acho que eles vêm fazendo um bom trabalho. Tá certo? A gestão vem fazendo um bom trabalho nesse fundo. E aí vamos dar uma olhadinha nas informações. A gente vê a cotação. Hoje R$104,20. Entregou um bom dividend yield ali de 11,29%. PVP abaixo de 1. 0,98. Tá descontado. Tem uma belíssima liquidez diária ali de 6,95 milhões e variando pra cima. Tá descontado, mas tá variando 5,01% nos últimos 12 meses. Olha lá o dividend yield aqui, ó. O atual 11,29. A gente vê aqui o médio 10,56%. Paga dividendo. Tem alguns picos. A gente vê aqui na barra azul. Mas é um fundo que vem aumentando a performance. E aí a gente vê aqui os ativos. Olha lá. A gente vê aqui bem diversificado. Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, Sergipe. Nas capitais aqui do Brasil, olha lá. Extra, né? A gente vê aqui os ativos. Loja sai. Extra. A gente vê aqui, ó. Pão de açúcar. Ou seja, volta pra cá. É um fundo que tá bastante posicionado no quê? Em supermercados. Eles vêm falando também de comprar novos ativos, né? De trazer outros, né? Outros setores. Tem uma parte de varejo. Mas, na minha opinião, vem fazendo uma boa gestão. Inclusive, eu conheço gestor. Excelente gestor. Tem ideias boas. E, na minha opinião, é um fundo que vale a pena. Tá certo? Bom, vamos lá, pessoal. O próximo fundo é o MOL11. É um fundo de shopping. É um fundo com bons ativos. Ainda é descontado. Shopping continuará sendo entretenimento do brasileiro. Eu fui no cinema outro dia e tava lotado. Fui ver aquele filme divertidamente e tava cheio. Então, turma, vai continuar tendo pontos importantes no shopping. A gente vê aqui, vamos dar uma olhada? No investidor 10. A gente vê o MOL11. Hoje, R$109,68 a cotação. Pagou o dividendo de 9,45%. Olha o PVP. Abaixo de 1. 0,91. Quase 10% de desconto. Liquidez diária, 2,80 milhões. E tá variando pra cima. 2,05%. Olha algumas informações que a gente tem aqui. Como eu disse, é um fundo que só investe em shopping. Tem uma taxa de administração 0,58% ao ano. Tem 136 mil, quase 137 mil no número ali de cotistas. A vacância tá em 5%. Quanto que tá vago? 5%? Me preocupa? Não. Eu acho que essa vacância tá baixa. Ali, o valor patrimonial, 1,55 bilhão. E pagou o último rendimento de 0,80. E aí, a gente vê aqui os ativos. Olha lá. Tem 7 shoppings. Rio de Janeiro. 4 em São Paulo. A gente vê aqui 1. Pernambuco, Alagoas. Também 1. Bahia, também 1. A gente vê aqui, ó. Shopping Parque Sul no Rio. Shopping Tabo em São Paulo. Suzano Shopping em São Paulo. Aí, a gente vê Madureira Shopping no Rio. Parque Lagos também lá no Rio. E Maceió Shopping. Olha lá. Maceió Shopping. Eu adoro Maceió. O lugar bonito de se ver. Agora, volta pra cá. Seguinte, meu amor. Se esse canal faz sentido pra você. Carol, eu gosto do seu canal. Eu gosto de você. Então, eu vou te pedir o seu like. Tá bom? Porque ajuda muito o nosso canal aqui. Então, você vai lá, criatura. Eu já sou mais agressiva. Se você não deu like, são pelo menos 80 anos sem dividendo. É a praga que eu jogo. Maria, Deus livre. Eu vou dar like. Não comentar. Tô brincando. Mentira, gente. Se faz sentido pra você, você dá o seu like. E já se inscreve também. É pra dar like e se inscrever. Senta o dedo no like. Isso mesmo. E se inscreve. Tá bom, meu amor? Vem aqui. Opa. Tem vídeo novo toda semana. Você já se inscreve aqui também no canal. E fica aqui com a gente. Agora, vamos pro próximo fundo, pessoal. Que é o CPTS11. Também já estou comprada nesse fundo. Como eu falei, ativos a maior parte atrelados à inflação. Né? Então, nesse momento, o IPCA, pra mim, é favorável. Eu gosto desse tipo de fundo. E aí, vamos dar uma olhada aqui em algumas informações. Olha lá. O CPTS11. A gente vê a gestão da Capitânia. Na data de hoje, R$8,18. A gente vê o dividendo de ali 10,80%. PVP, quase 10% de desconto. Ali, 8%. Tá em 0,92. Liquidez diária em 9,31 milhões. E tá subindo. 5,69%. Aí, a gente baixa, vê algumas informações. É um fundo do tipo papel. Tem quase ali 390 mil cotistas. Um valor patrimonial de 2,83 bilhões. É um valor alto. Pagou o último rendimento de 0,08. E aí, a gente vê aqui. Olha lá. Nos últimos 5 anos. Tem quedas aqui. Tem uma barrinha mais baixa. Mas sempre tá pagando. Olha lá. Oscila, mas oscila bem. Tá? Continua remunerando os cotistas. E é um fundo do tipo papel. Volta pra cá. Carol, os fundos de papel eu vou vender. Não vale mais a pena. Mentira, tá, gente? Tem fundo de papel que tá valendo a pena. Tá barato, inclusive. Como é o caso do CPTS11, na minha visão. Por quê? A maior parte deles está atrelado à taxa SELIC, né? A taxa CDI. É que a SELIC, o CDI, a taxa CDI, anda um pouquinho abaixo ali da SELIC. Ou o IPCA, que é a inflação. E nós não estamos com uma expectativa de corte da taxa SELIC. Então, esses fundos continuarão rendendo. Tem fundo bom. Tem fundo pagando bem. Não se atropele aí. Tá certo, meu amor? Vendendo seus fundos imobiliários de papel. Que é algo comum que me perguntam. Tá certo, Renazinho? Tá certíssimo. O que você quer falar? Tem um presente? Eu quero presente. Mas eu não quero que eu pague presente. Tem um presente, pessoal. Uma viagem bancada pelo menino que ia alto, Renan. Meu Deus do céu. Calma, você nem sabe o que eu vou falar? Tô preocupado. Eu vou bancar? Nós temos aí, meu amor, um relatório que é gratuito pra você. Viu, criatura? Temos um relatório de três fundos imobiliários. Pra investir agora? São bons? Os analistas falaram bem. Tá completasso. Então, é gratuito. Viu? Tá aqui na descrição do vídeo. É só você clicar no link e vai ver três fundos imobiliários. Pra comprar agora, dá uma olhada lá. Quem sabe você já até tem. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo. Vou, Brasil, enche o bolso de dinheiro. Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.